A gente muda de assunto porque um homem morreu após se afogar na Praia das Pelotas. O caso aconteceu na tarde deste domingo. Acompanhe. Um morador de um prédio registrou o momento em que um salva-vidas resgata a vítima do mar da Praia das Pelotas, no centro da cidade. O mar estava agitado, mas o guarda-vidas consegue levar o banhista até a areia da Praia do Riacho, onde uma equipe do Corpo de Bombeiros realizou os procedimentos de reanimação. Mas a vítima não apresentava sinais vitais e foi encaminhado para a UPA de Guarapari, onde teve o óbito atestado pela equipe médica. Segundo testemunhas, o banhista caminhava nas pedras quando teria sido arrastado por uma onda e caiu no mar. Esse foi o segundo afogamento com morte na orla do centro. Na última quarta-feira, o turista mineiro Marcos Antônio Bonfim, de 56 anos, morreu após passar mal e se afogar na Praia dos Namorados. Ele foi retirado do mar por banhistas. Uma equipe do SAMU realizou os primeiros atendimentos no local, mas a vítima não resistiu. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.